Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa e já trago pra vocês mais um vídeo do Game Bonderful 101 Jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U Vamos selecionar o A aqui então, estávamos com 7 horas e 35 minutos de game e hoje eu mostrei pra vocês a operação 005-C Vamos botar play aqui, mandar um story, continue e clicar no yes Vamos diretamente para a lojinha pra ver se a gente tem que restabelecer algum estoque e depois nós vamos para a nossa missão Mas que eu acabei não gastando nada na última né, só morri mesmo E de Unite Morph, eu estou sem dinheiro ainda, custa 600 mil essa bagaça e eu só tenho 400 Vida ruim, vida de pobre horrível Vamos botar na próxima missão aqui Roger, Roger that Vamos então para a nossa tela tradicional de carregamento né, no qual nós atacamos todo mundo, já que não tem o que fazer E a gente dá um Unite Bomb e destrói todo mundo, olha que é feito legal mano Vou te explodir, nossa mas tem todo mundo com um golpe só, que sem graça essa bomba Olha a bomba, olha a bomba, tan tan tan, Wonderful 101 É nice que continua a missão de onde paramos E lembrando que sempre a parte C é a parte de boss 05-C igual a chefe ferrado Olha ali a estátua com reator Que protege a terra Ai que linda, como sempre Parece que nós chegamos antes dos inimigos Agora, para colocar o circuito secreto do professor, nós temos que colocar na estátua e manter longe de perigo Certo pessoal, cortem os circuitos, vamos iniciar a instalação Bom, enquanto o Blue não tocar nisso não vai ter problema Ó, estão mexendo ali Colocando um circuito que vai sabotar, digamos assim né Ah, as coisas já começaram a desmoronar Caraca velho, só de olhar você acaba destruindo tudo Eu não toquei nada Então eles estão botando dispositivo para quando os inimigos chegarem Eles não conseguirem destruir o reator Ou até um sistema de rastreamento né Ih, olha o robozão de novo Eu acho que ele tinha dado um fim a esse desgraçado cara O que está acontecendo? Ah, mamãe Aquele robô está tentando afundar toda essa estátua cara Isso não é bom Vai levar mais tempo para ativar o nosso circuito que instalamos Então, atrasem ele Unite Não, é Unite Claw cara Unite Claw Cortar Fúria Fatal Bem no seu peito Desgraçado Vamos brigar com ele até dar tempo Perigo, perigo, perigo Ativar forma ilimitada É hora de morfar Power level 100 Wonderful 101 Prêmio Prêmio joinha do poder Unam-se Agora você está ferrado Ok Vamos pensar em uma maneira de danificá-lo Tem pessoas que pedem ajuda aqui em outra língua E eu vou ajudar elas mesmo assim cara Coitadas Vamos ver Eu poderia usar Unite Bom Tomou bastante dano Só que não desacelerou por muito tempo não cara Como o robô é um corpo maior Ah, ele está danificando a espada da estátua Ah é? Então toma Ai meu Deus Que que é isso meu filho? Que é isso meu filho? Calma Calma nada Estamos no meio da lava Chicotada na sua cara In your face Motherfucker nigga In your face Para Para de tentar virar as coisas Eu vou te cortar Quero te cortar Quero te cortar Eu detesto um gente Um denlan Que ele se envenha Para de tentar virar cara Que coisa absurda Você não vai virar Não, não vou Me obriga a não virar Beleza Te obrigo mesmo Uma facada na ca... Que é isso? Nossa Cai aí fera Brincadeira essa fera aí bicho Cai na lava e não acontece nada Ai que eu sou blindado pra lava My lava crew Nothing to lose Fire away Fire away Larga Acabeitado Tem que ser um dano maior Muito maior To shake Or not to shake Exatamente Balançar Ou não balançar Isso é a questão Tem que parar Dinho Enquanto eu acabo Com a sua raça Não, não E o exército Tá crescendo Meu amigo Que é isso? Não Golpe de karatê Não Ai Isso mesmo Fica caindo aí Ah nós estamos Na crista da onda Velho É por isso que a gente Vai caindo Tipo uma cachoeira Corredeiras mesmo Entrei De gaia No navio Entrei 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 pelo cano Para de atacar A estátua Vermes Uou 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 Soco de magma Não né Aí é pra ferrar Para 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 Nossa E ele me acerta Sempre esse Corno Ai que eu sou Grande Não interessa Cara Pra mim Você não passa De um saco De palhaço Um palhaço De saco Por isso Que eu vou acabar Com a sua raça Sua vida está No pó da raviola Velho Você já era Mano Você já era Salvar as pessoas Aqui Só antes De finalizar Com ele E aí a gente Acaba com esse Robô Idiota Seu Pedaço De lata De carvão Toma Receba Le xexê Acabou Não Até parece Que ia ser tão fácil Né Agora eu fiquei Nervoso Que bom Agora é hora Da cutscene Meu Deus Que que é isso Unite Gun Toma Nos pontos Para Não desiste Desistiu Receba Nós vencemos Só que não Né gordo Só que não Meu Deus Vai tombar Nossa Que 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 sorte Velho Nossa Que coisa Absurda O que gaguejando Ah não Mentir Tu é muito idiota Cara Não consigo nem falar Não consigo nem comentar Sem gaguejar Porque as cenas São de maneira burra Vai cair Vai cair Tu não vai jogar isso em mim Ai meu Deus Unite Unite Pau Receba essa bomba De concreto Wonder Jump Vamos chegar até ele Na reversa Russa Os aliens Vão até você Vou te ferrei Vou te atacar No braço ainda Unite Claw Vamos abrir Essa tampa Da boca dele Ahá Vamos destruir De dentro Para fora Tem um controle ali É tu que está Controlando o robozão Pode mandar Tuas tropas Cara Não tenho medo Muro de concreto Vou te derrubar O Wolverine Pau Vai quebrar Olé Meu filho Aqui o buraco É mais embaixo Te peguei ainda Receba Tem só um pequenininho Aqui que sobrou A gente já Acaba com a raça Desse feira Da fruta Do baralho Sempre tem Um chato Para sobreviver Eu vou subir Aqui Eu vou pegar O controle Mas eu vou Pegar o controle Me deixa Controlar Por favor Eu sempre tenho Controlar Um robô gigante Deu Ativar Botão Meu Deus A estota vai cair Não Só que não Acho que não Resistiria A lava Ele não Tem uns foguetes Para sair voando Não Essa foi Muito perto Mas nós Estamos No ponto Do perigo Excelente Red Eu não fiz Nada Sério Vamos descobrir Como fazer Essa coisa Se mover Cara Relaxa Deve ser O botão Aqui Ai Meu Deus Blue Caraca O que foi Isso Isso foi Próximo Ai Instalar um circuito Para teleportar O negócio Para o espaço Blue É muito Idiota Cara Ele foi Lá Tipo Estilo De Para que Serve Esse botão Vamos ver Que botão Que botão Ah sim É esse Aqui Caraca O Black Ai Wonder Black É Maneiro Cara Para caramba Ah Sempre aposte No preto Preto É básico Rock and roll Cara Missão Concluída Agora Vamos Sair Daqui Seu idiota Fique Fora Disso Senta Aí No cantinho E leia Um daqueles Seus Quadrinhos Tá Bom Entendi Olha O Blue Baixou A bola Cara Robozão Senseia Um robozão Que pode Alcançar A força E a esperança Queria acertar Todos Para ganhar O dinheiro Dinheiro Faz dinheiro 500 dólares Afinal Eu posso até Ser um Um super herói Uma tropa De super heróis Que quer salvar O mundo Né velho Mas é lógico Que eu tenho Que pagar Pelos meus Upgrades Né Porque isso É super justo Eu salvo Bunda De todo mundo E eu sou Obrigado A fazer De tudo Que isso Receba Soco Triplo O dia Que um lixo Desses Me derrotar Direita Esquerda Esquerda Direita Direita Esquerda Super herói Cristal Swarovski Swarovski Para você Zé Ele para Se defender Ó E a defesa Dele Causa dano No inimigo Né Se roubou É top Na balada Por que Eu não comprei Um Megazord Antes Bem melhor É um setor Unreal Na verdade Estou indo Para a esquerda Para a direita Para a esquerda Para a direita Sim O robô é apelão Né Velho Ele consegue Nadar Nessa lava Tipo O bagulho Deve estar A uns 2000 graus Celsius E mesmo assim Tipo Fuck the police Sabe Eu resisto O material Nem Nem desconfio Cara Que material Que aguentaria Tamanha temperatura Sem derreter Guimas e as pedras Elas não derretem É cara Mas tu vai ver A sol Tá toda queimada Calada Tem pouca grana Aqui cara Quero mais Eu sempre quero mais Que ontem Eu sempre quero mais Que hoje Eu sempre quero mais Vem aqui Do que eu posso ser Ah não Uh Venha Isso aí Avança mesmo Para eu acabar Com a sua raça Eu tinha que ter O soco foguete Velho Ou então O Unite Ray Só mandar um raio Na cabeça desse maluco Dá um tiro de fuzil Na cabeça do negão Aí fala né O preto morreu Porque o preto Sempre morre no jogo Ou no filme Será? Não sei O Under Black Aqui é apelão Uh Special laser Que da hora Que da hora mano Não Laser positrônico É o que há Cara É o que há Que que é isso? Ah tu tá brincando que tem um robô maior Então Vocês são os vermes Que ousam desafiar As forças Da Gijork Identifique-se Eu sou o terrível Walter Irmão de Lambo Vocês devem tê-lo derrotado Você é seu irmão? Cadê seu olho? Cadê seu olho? Cadê? Walter Officer Third class Perigo Ah ele tem uma borboletinha Hum Hum Você andou bastante Para conseguir a vingança Cara Mas vai ser ruim Você vai provar O gosto da minha lâmina Na verdade O Red tava controlando tudo Cala a boca Não cometa erros Não é Vingança Que me motiva Eu existo Somente Para servir A Gijork O nosso Supremo Senhor Jeringa Se meu irmão Fez o mesmo Ele ainda estaria vivo O mestre Jeringa Você diz Agora estamos chegando A algum lugar Hum Eu tenho algo Para você Líder Lábios de lagarto Luca Acalme-se Invasor O que você quer Com a terra? Hum Os invasores Hum Uma maneira interessante De ver O que deveria significar Eu não tenho intenção De revelar Nosso propósito Aqui Mas não se preocupem Vocês não vão me ver Suficiente Para apreciar Esse conhecimento De qualquer forma É o que nós vamos ver Cara Cara Se você fosse tão bolado Você saia do robô E me atacava Normal Mas não Você tem que usar Um robôzão ainda maior Pô Me ferrei Meu Deus Tremam Em frente Ao meu robô gigante Prepare-se Para a aniquilação Annihilation Ih Ainda tem uma máscara Wonderful 101 Diplomacia falhou Time Unam-se Yes, sir Vamos jogar box Sério Não Eu não acredito É isso aí mesmo Cara A gente vai Jogar box Hum Então ele tem a defesa Certinha Hum Tá Então eu vou ter que Me esquivar dele Hop 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 Não me pega Lero Lero Capitão Planeta Vai Planeta É bem Música De box Mesmo Mano Para De se Defender Bora Eu não posso Fazer nenhum Unite Aqui Velho Que droga Tá Vamos esperar ele Atacar Então Nossa O cara tem um Soco foguete Velho Vamos tentar jogar No erro dele A não ser quando ele usa uma broca Receba Quer dizer que o senhor Deixou a guarda aberta Deixa a guarda aberta mesmo Trouxão Nossa Ele tava com um catarrão nojento Quando você flutua Sua guarda fica aberta Nananana Vai tentar me bater Vem Vem Ai Conseguiu Muita dor Pouco lucro Não é mesmo Agora ele vai começar a tacar lava de novo né Não Lasers Ai meu Deus Vai embora Para com isso E eu não consigo acertar ele Ele tá muito longe Agora Ele vai tentar me acertar aqui Eu também sei defender velho Ai Me deixa tonto Wonderful 101 Precisamos aprender a desviar direito Maldito Venha Quero lenhar Nossa cara tá quebrando hein velho Haha Toma Corte cruzado Ele é muito rápido É tipo O Gioz Lutando contra o Mike Tyson Tá ligado O Mike Tyson é bem maior Mas eu sou o mais rápido Será? Ai droga Caxanga Venha Venha Robo boxeador E defender assim Não adianta Não adianta tentar inventar moda né cara E acaba tomando muito dano Pior que o meu laser vai demorar pra caramba pra carregar velho Olha isso A barrinha tá ali no comecinho Tô ferrado assim Estou ferrado O robô é um veado Está atacando fogo E ele gosta de tomar um Poço de renda Perceba Peguei sua guarda baixa É Agora sim Ficou tantinho? Ficou? Cai aí Carregar Carregando bastante ali A questão do meu raio Foi ótimo Venha Erra aí Trouxão Quanto mais você erra Melhor pra mim Que nojinho Eu vou sair do lugar Caraca Tu tem raio? Eu não ainda né Que injusto isso Ai por que ninguém passar a bola Que eu capito Porque eu não quero O HP dele não chegou no amarelo ainda Desvia mesmo Poupançudos da caixa Tu vai tomar tanta porrada meu amigo Tu vai se sentir mal E vai desmaiar De novo No Já Ai Droga Cabeçada de Vimon O meu é melhor Cara I'm flying my laser Laser positrônico Receba meu filho Carrega O máximo que eu puder Vamos, vamos, vamos Olha o contador ali Deu pra encher metade eu acho É, não deu pra encher tudo por mais Que eu fosse rápido Bom, o HP dele tá no pó da raviola, velho Fizemos muito bem Venha Nossa Ai Agora eu tô usando as sequências mais rápidas Para Maldito, cara Assim ia ficar difícil derrotar ele Ai meu Deus Haha Te peguei desprevenido Não é tão fácil quanto pensa Quando seus ataques já não fazem diferença Agora é o golpe final Vem então Broca de ouro Carregar Cólera Do dragão Receba K.O. Agora vamos juntos Agora vamos entrar e vamos atacar por dentro E aí grandão Sentiu minha falta? Não, não Sem espiar antes Vamos lá pessoal Unite Bom Receba Toma Isso foi místico, velho Eu estuprei ele E aí O que é? Vai fazer o que agora? São poda Tiquidim, tiquidim, tiquidim Na cama Tisco, laxo Na sala Ou no quarto Becu ou no carro Eu sou sinistro Sério cara Isso foi muito top Eu acabei com ele Na boa Mano Afunde na lava Palhaço Explodiu? É, agora vai começar a desmoronar o barraco Cuidado com as pedras É, foi o Jogo ruim Ah, claro Vai adiantar ficar fazendo isso Uh, a nossa nave Bem na hora Não, só que não, né Não podia ser tão fácil, né Uhul Tente me pegar Não vai conseguir Ai meu Deus Ai Olha a broca Olha a broca Tan, tan, tan Eu queria poder atacar por trás Mas não tem como Eu só posso Surfar mesmo, cara Tudo bem Então eu vou ser o melhor surfador do mundo Não é surfador É surfista Retardado Ai caraca Laser Laser Positrônico Batidão 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 do robôzão E solta Me larga Isso mesmo Qual é o tamanho desse buraco, cara A gente vai precisando da terra Que meu Deus Três anos pra chegar até lá em cima Eu achei que era tipo um vulcão Uma coisa do tipo Agora o vulcão dessa espessura Tipo contando que esse robô Deve ter uns dez metros Que eu tô usando E o dele tem uns Trinta Trinta e cinco Então Já era pra ter chegado Nós estamos aqui Quanto a cinco mil metros De profundidade Ele já morreu Enquanto eu reclamava Acabou Breakthrough Vamos quebrar a passagem Nossa, tô ganhando muita grana Aqui, velho Agora eu já tenho dinheiro Pra comprar pra Snoopy Great La 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 Wonderful 101 É um cacuete Pra acabar com ele, né Toma, maldito Maldição Maldição Chegans Combos poderiam Deixar que humanos me derrotassem Engraçado Seu irmão disse a mesma coisa O quê? Você pode não se importar Pro seu irmão Como as pessoas fazem Mas ainda é assim Nós estamos te dando a chance Para Ficar junto com ele No inferno Uh Vai pro inferno Explosão de focos De artifício Que lindo, cara Mission complete Muito bom Impressionante Impressionante, Blue É claro Tudo que você tinha Era o seu Você tinha que ter deixado Seus braços cruzados Pra ficar melhor Bom trabalho, time A força do super reator Foi estabilizada Vocês podem deixar O resto para o exército De Gaia Operação 005 Completa Linha de voo Está limpa Red Repare-se para o laser Certo, time Somente mais um super reator Permanece Vamos terminar isso Entendido, senhor Roger that E assim A nave E o robô Se casaram E viveram felizes Para sempre No castelo de cristal Só que não, né Operation clear Dispitful savage third Brawl, Zé Eu achava que eu ia tirar um dano Ia ficar melhor, cara Não fui mal nessa missão Na moral Injustiça Isso é sacanagem Confirme Wonderful 101 Que está demorando Para carregar E eu não tenho o que falar Então eu vou ficar fazendo Sons estranhos Pronto Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do Game Wonderful 101 Jogo aí Exclusivo Para Nintendo U Se curtiram o vídeo Deixem o like Atos nos favoritos Se são novos no canal E curtiram o conteúdo Nintendista Se inscrevam Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui Tchau, tchau